Eu sei que terei pela frente Uma saudade a me acompanhar Eu sei que terei pela frente Uma vontade de correndo voltar Mas não, por favor, vai embora Minha vida é agora Nunca mais te prender Assim, já não tenho certeza Se é alegria ou tristeza Que me faz te querer Eu sei que terás pela frente Uma lembrança a te acompanhar Eu sei que terás pela frente Uma saudade dentro do meu lugar Mas não, por favor, vai embora Minha vida é agora Nunca mais te prender Assim, já não tenho certeza Se alegria ou tristeza Se alegria ou tristeza Se alegria ou tristeza Que me faz te querer Oh não, por favor, vai embora Minha vida é agora Nunca mais te prender Assim, já não tenho certeza Se alegria ou tristeza Que me faz te querer